A reunião foi realizada durante a tarde desta sexta-feira na Prefeitura de Moarama e reuniu os 23 novos e reeleitos prefeitos das cidades, que integram a Associação dos Municípios. O atual presidente, que já está praticamente se despedindo, falou sobre a importância dessa união para conseguir projetos. Uma reunião muito importante hoje com os prefeitos e também prefeitas eleitas no último dia 15, onde na oportunidade nós passamos a importância da nossa entidade, da AME-Rios, desse trabalho coletivo para a nossa região. Apresentamos alguns projetos que estão em andamento e também pedimos a colaboração da união, mais do que nunca, dos prefeitos e prefeitas para o bem da nossa região. Sabemos da importância disso, uma região forte, ela precisa ter essa união. As eleições para a nova diretoria da AME-Rios estão previstas para acontecer dia 10 de fevereiro. Tentou passar para esses novos prefeitos que os desafios muitas vezes são coletivos. Uma região só se desenvolve quando há a vontade e nós temos grandes projetos, como essa duplicação da 323, nosso aeroporto, também uma vinda do escritório do Paraná, cidades aqui para a nossa região. Então são pleitos que estão em andamento, que agora terão continuidade com a nova diretoria, que vai ser também tratada no próximo dia 10 de fevereiro. O prefeito de Moriama, que é a cidade referência para as demais cidades, também falou sobre a união dos prefeitos, principalmente com os novos eleitos e outros que foram reeleitos. E agora que estão se alterando alguns comandos de alguns municípios, prefeitos novos chegando, prefeitos reeleitos novamente, justamente administrando as suas cidades. E é um novo planejamento que nós teremos em breve, a eleição da nova diretoria da Merrius, que vai comandar essa entidade por mais dois anos. E hoje aqui ainda recebendo secretário de Estado, recebendo deputado estadual, para nós é muito importante essa reunião, esse debate de ideias, essa discussão sobre os problemas e aquilo que nós podemos aproveitar da nossa integração como associação para a gente solucionar a maioria dos problemas que nós temos em cada município. Nós já temos conseguido resultados aí, que foi fruto desses debates de longos anos, não só agora nesse período, mas vem se arrastando por anos. Mas a gente sabe que a máquina pública é emperrada. Mas com o tempo, isso a gente vai lutando, vai colocando as alternativas, tanto para o governo federal como para o governo do Estado, e as coisas vão fluindo. Então, são resultados positivos que animam os prefeitos a continuarem unidos para resolver essas situações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto